Música Como é que é maldinha? Mais uma vez? Tudo bem? Daqui a quem fala é o Genite e sejam muito bem vindos a mais um vídeo Aqui da Farm Simulator 17 Da parte de tarde estivemos a fazer uma live E não esteve na live Pode seguir a live aí no canal E agora à noite vamos trazer o mod de uma fazenda de café E uma torrefação mais venda Este mod foi disponibilizado pelo nosso amigo Zé Trovão Passem lá no canal dele que ele até tem cenas bem bacanas E por isso vamos então passar aqui à apresentação do mod O mod é bem um paczinho É um pac que eu vou deixar na descrição com este pac aqui É o BT Mods E dentro vem então aqui a nossa fazenda do café Que custa 15 mil euros Para vocês poderem estar a comprar aqui a fazenda do café E vocês compram aqui Isto é um objeto colocado Vocês podem estar a comprar aqui no sítio qualquer onde é que vocês quiserem Mas vamos o pôr aqui porque vai ser provisório Vamos o pôr aqui provisório Aqui está ele Aqui temos então a nossa fazenda de café Normalmente precisa aqui de manure O esterco para produzir Precisa também de sementes E água Bom Para começarmos Este save é o meu save do multiplayer Já tenho algumas coisas prontas aqui Vocês se não tiver vão ter que produzir É o save da minha live E para começar até já tenho aqui um caminhão pronto com sementes Nós vamos ir com este caminhão pronto de sementes Para estarmos lá a pôr as sementes É assim Vocês podem comprar na loja Aqui nas paletes Estão estes adonde Um saco de sementes Para vocês poderem estar a utilizar Aqui neste mapa Como vocês podem produzir as sementes Vocês mesmos Eu tenho sementes produzidas Tenho aqui 50 mil quilos de sementes E eu vou pôr então estas sementes lá Desculpa porque eu há bocado tinha falado na live Que ia fazer a apresentação deste mod em multiplayer Tive o problema Normalmente era para fazer multiplayer com o Alex Gamer Mas tive o problema de não conseguir Pôr os mods no servidor Estava-me a dar um erro E eu não estava a conseguir pôr os mods no servidor Por isso tive que fazer a apresentação do mod em single player É normal que eu já faço a maior parte da apresentação dos mods em single player Mas eu curti a boa é fazer a apresentação deste mod em conjunto com o Alex Gamer Mas não tivemos oportunidade para isso Porque estavam-me a matar a cabeça Os erros que me estavam a dar Para pôr o pack Que o pack no servidor Assim não sei ao certo porque é que será Não sei se será por causa do pack em si Se é algum problema que eu tenho no servidor Já desde há bastante tempo Porque os servidores não são eles grande coisa Porque é assim Em primeiro lugar o meu servidor é um servidor pago E mesmo assim contém erros Os servidores do farming Eu não consigo fazer nada E estes servidores estão a pagá-lo E mesmo assim eles Eles Dão erros Não sei porquê Mas é assim As coisas já é assim que funcionam Por isso temos pena E temos que nos sujeitar àquilo que temos Bom Passando essa conversa toda à frente Vamos já com esta carga de sementes De centros Que são plantação do café Vamos depositar lá Isto vai aparecer lá em pequenos baques Como vocês encontram na loja Aqueles vaquinhos de sementes Podem utilizar as duas coisas Podem utilizar sementes prontas Que sejam vocês a fazê-las na fazenda Ou então comprá-las Vai dar tudo ao mesmo O sistema Exatamente o mesmo Vocês chegam aqui E carregam E vai aparecer ali Vai aparecer ali as sementesinhas Que vocês as tivessem comprado É assim que multinha Feitas não vou estar A gastar dinheiro a comprar É normal Apesar que o dinheiro aqui também Pouca diferença me faz Que este 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 É mesmo É isso mesmo Vocês vão poder estar ali A apreciar Ali estão a aparecer Ali as sementesinhas Ali todas Todas seletinhas Ali todas empilhadas Como podem ver Bastantes sementes Ok Ok então agora nós precisamos de manuro 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 O esterco Como muita gente lhe chama É produzido pelos animais Para as vacas E pelos mortos Pelas ovelhas Assim como ainda não Não sei E ainda não tenho Esse tipo de animais Tenho as galinhas Que produzem também Manuro E nós vamos às galinhas Buscar então Uma carga de manuro De strume Para podemos então Produzir aqui também O que precisamos O que é que as outras árvores Trabalham através de composto Aqui o café É um sistema idêntico O sistema é praticamente idêntico Quem viu a live Quem viu a minha live Hoje Percebeu que as árvores Funcionam exatamente Dentro do mesmo estilo Mas Este aqui Trabalha com strume As árvores Trabalham com manuro Se me engano Também há aqui Qualquer coisa Que tem a ver Com o café Aqui neste mapa Mas isso iremos ver Mais para a frente Que agora também Não nos interessa O que nos interessa Agora é fazer a apresentação Deste Deste fantástico modo É isso que nós vamos Nós vamos estar aqui a fazer Ok Bom Vamos aqui por trás Vamos chegar aqui Rápido Lá Aqui às nossas Às nossas galinhas Onde temos então O manuro Que nós vamos estar A utilizar aí Para Para Pormos o café A funcionar Chego aqui Está aqui a carregar E aí está E vamos levar Esta carga 50 mil Acho que por enquanto É mais que suficiente Para produzirmos Uma quantidade Já Bastante boa Para podermos Estar a mostrar Como é que funciona O café E o que eu quero Deixar O que eu quero Deixar Explícito Neste Neste tipo Neste tipo De modos É que as pessoas Fiquem A entender Como é que o modo Funciona Porque Muitas das vezes As pessoas Há muita gente Que a tentar Explicar Como é que funcionam Os modos É É assim É Eu não me acho Mais que ninguém Nem sou o melhor Que ninguém Nem Isso eu não acho Mas Assim Eu acompanho Muitos canais Principalmente Canais que eu acompanho Diariamente Canais que apresentam modos E muitas das vezes As minhas ideias Vêm através desses canais Mas eu vejo Certas cenas Alguns canais De apresentação De modos Que são ainda demissíveis Vejo por exemplo A apresentação De modos Onde O apresentador Do modo Não diz uma única palavra Vocês estão Obrigados A perceber Como é que funciona O modo Olhando Aquilo que ele faz E muitas das vezes Vocês não conseguem perceber O que é que ele está a fazer E outras das vezes Quando os vídeos Estão falados Estão muito mal Explicados O que eu acho Estranho É que Esse tipo De canais Eu não vou estar aqui A declarar nomes Nem isso Interessa a ninguém Mas Esse tipo de canais Muitas das vezes São canais Muito vistos E É complicado Estamos a assistir A um conteúdo E há pessoal Que até curto Mas Depois fica com as dúvidas Igual Esse é o grande problema De muitos canais De apresentação De modos E assim A pedido A pedido Não Eu ofereci Moisés Torvão Para poder estar Para poder estar Aqui a apresentar Para poder apresentar Este modo Também O granjeiro Disse Para fazer a apresentação Dele E então Por isso Eu vou fazê-la mesmo E quero deixar Bem explicado Da maneira Como é que o modo Funciona E o que ele Necessita É assim Vocês Quem está habituado A trabalhar Já com Pumares De frutas Podia chegar Aqui Tentar meter Composto Devia dar erro Dá erro Sim senhor Porque Esta fazenda Só funciona Com o cerco Ali Ali funcionam As sementes Como vocês Sabem E vamos Precisar Então De água Também Nós vamos Saber de um Caminhão Que eu acho Que tenho Para ir Um caminhão Alguros Que tem uma cisterna Um plaza Não me engano Nem devia ter Mas vai ser Mesmo Este E nós vamos Ir buscar A cisterna Que não sei Onde ela está A estar no Pumarta Normalmente Está no Pumarta Isso vamos Ter que ir Para lá Nem sei Para que lado Estou a ir Às vezes Oriento-me Um bocado Mas Não faz mal Vamos buscar Então Aí Vamos Que é Para este lado Não é Passa assim É Vamos Então Buscar Ali Aqui deste lado Vamos buscar Então A nossa cisterna Que está no Pumar Com água Para poder Estar aí A produzir Então Café Vamos também Fazer neste vídeo É assim Isto é um Pack Não é Não é Simplesmente Só A fazenda Do café É um Pack E por isso Eu vou Explicar Tudo Detalhado Como é Que tudo Se faz Vamos Produzir O café Vamos Purificá-lo Depois Vamos Vender É isso O pack É completo É Tudo que tem Tudo Trouxe de bom Este pack E nisso E nisso Agradeço Ao Zé Trovão Porque conseguiu Fazer um pack Completo Muitas das vezes Só vem a fazenda Depois passados uns dias Vem a tortação Depois vem a venda Assim Vem as coisas Vem as coisas Às pinguinhas E se o Zé Trovão Não disponibilizou-nos Um mod Não pack Completo Tudo Desde a produção Até a venda Isso Sim É muito bom Disso Eu peço-vos Que passem lá No canal dele O canal é muito top Aproveitem E inscrevam-se Também Vamos estar aqui Então engatar Regar aqui De água E por acaso Até estamos Aqui perto Já Por isso É que eu também Deixei as coisas Aqui mais Mais ou menos Perto Umas das outras Para podermos Estar Fazer A tão Aqui Produção Vamos então Com esta cisterna De água A meter água Lá Na fazenda Do café É assim Isto Sendo A fazenda De café E não Sendo O mar Normal Tinha Outro Aspeto Se fosse Por exemplo Um terreno Inteído O Ocupasse Uma área Portanto Grande Por ser Uma Fazenda De café Mas Temos isto Já não é muito Mal E agradecemos Já quem O fez Porque já Não fez nada Por É assim Eu não vou estar Aqui a falar Dos nomes Todos Sei que Foi disponibilizado Pelo Pelo José Trubão Não sei quem Foi os outros Que estiveram Aí a produzir O mod Desde já Peço desculpa Se Temos Esquecer Alguém Porque Temos Esquecer De certeza Que eu Não sei Quem são As outras Coisas Que Subiram O mod Mas Desde já Agradeço Bastante Por ter Exit O mod Deste Estamos Então Aqui A pôr A água A pôr O que é que nós vamos fazer Nós precisamos Também De combustível Para fazer Não Espera aí Não vamos adiantar Muitas coisas Vamos Muitas coisas Normalmente ela vai começar a produzir Dentro do momento Nós até vamos A dar aqui um avanço Do tempo Podemos Ela a produzir Aí está Ela está a produzir Já Podem ver Vamos dar É só Com a vista De olhos Podemos ver Aqui em cima Já temos café Vamos aumentar Mais o tempo Vamos aumentar Um dia Para produzirmos Aqui Todo o café Necessário 7 da manhã Aqui para trás Temos aqui já Bastante café Ainda temos Um pouco De tudo Não temos Já composto Composto não Estérco Mas não faz mal Já temos café Que chega Para inicializarmos A nossa O nosso trabalho O que é que nós vamos fazer Agora Eu vou já buscar Uma cisterna Com combustível Porque vamos necessitar E eu vou já explicar Porquê Mas primeiro vamos buscar A cisterna Que é para eu ir Para o local Onde é que tenho Que ir Para Podemos montar Então a torrefação De café A torrefação De café Funciona Com combustível E funciona Com o café O café Prespo Onde ele Vai ser Torrificado E depois de Torrificado Vai sair o café Em grão Já Aquele grão Preto Que nós podemos Utilizar depois Para vender Assim Não tem outro fim Até o momento Mas podemos estar A utilizar Para vender E vamos ver o rendimento Que ele tem Também Para termos a ideia Se compensa Ou não Fazer este tipo De trabalhos Eu penso Que normalmente Todas as fábricas Compensem muito Em relação Ao custo Benefício Mas Para isso Nada melhor Que verificamos Não tenho então Aqui esta cisterna Também Que é uma cisterna De combustível Vamos estar aqui A acoplá-la E agora vamos ir ali Comprar combustível Porque eu não tenho O combustível feito Por isso vamos buscar Combustível Aqui este Este silo Vermelho Vamos estar aqui A encher Ok Chega Vamos embora Vamos embora Com 57 mililitros De combustível Acho que é mais Que suficiente Para fazer uns Trabalhos Que são necessitados E vamos então Montar a nossa Torreificação De café Vamos montá-la O mais Lá em baixo Possível O mais perto Possível De onde está A nossa fazenda Que é Porque Temos que fazer Muitas deslocações Já assim Se está a fazer Deslocações Até demais É isso que eu Não quero É alongar Muitos vídeos Quero tentar Ser bem específico Naquilo que digo Tentar explicar-vos Ao máximo Como é que funcionam Nas coisas E sem demorar Muito tempo Porque assim Eu não estou aqui Para enrolar vídeos A partir de 10 minutos Se eu puder fazer Com menos tempo Melhor para mim Porque eu não ganho Nada com isto Estou aqui Para vos tentar A explicar Como é que as coisas Funcionam Para apresentar O meu canal Para apresentar O meu trabalho E não estou A pedir nada Em troca Por isso Também não me interessa Muito com os vídeos De alongamento Ok Nós vamos Fazer a nossa Verificação Aqui Vamos parar Vamos ir aqui Voltamos lá O PDMOTS E vamos buscar Então aqui Esta Verificação Que tem Custo de 15 mil euros Diz-nos aqui Que precisa do café O combustível E vai produzir Café Ok Muito bem Nós estamos então Aqui com o nosso Caminhão-sisterna Vamos estar Aqui a entrar Aqui pela Tem aqui uma porta E vamos estar Aqui Entrar aqui E meter o combustível Aqui neste depósito Ok Ó bem Está O combustível a entrar Bem Mas agora Precisamos também Aqui da EDMOTS Aqui nós Precisamos Este provoque É o que nos vai permitir A postura De café Vou buscar Outro caminhão Vamos buscar A loja O Provoque Que nos é necessário Para buscar O café A fazenda E levá-lo Para a torrefação Depois disso Ele vai então Ser torrificado E depois então Vamos comer bem dele Se o modo Está Está muito bem construído Está funcional Até agora Não encontrei Nenhum erro Por isso É Deste tipo de modos Que nós necessitemos No farming Modos que Sejam bem construídos Que tenham Alguma funcionalidade De sempre E Sem erros Que funcionam Erros acontecem sempre Atenção Quando estou a criticar Quem faz modos Com erros Porque fazer o modo À primeira 100% Não é nada fácil Mesmo fazer o modo Já não é nada fácil Quanto mais 100% Funcional À primeira Mas o que acontece Muitas das vezes Eu verifico É que Por exemplo Acontece muito isso Em mapas Há mapas Que estão Cheios de erros E vão saindo Versões Atrás de versões Do mapa E os erros Ficam Por resolver Isso é que é Chato Vou estar aqui A coplar E vamos Então Com o nosso Revolco E este Revolco Acho que até Dá para abrir Isso Obrigado Mas era Ah Mas estes Gajos É sim É que não Bolem Uma palha Até Com o Revolco Já Dei Este Revolco Já é mais Conhecido Este Revolco Aparece Aí Muito Modos Principalmente Os mapas Da Moverita Todos Eles Trazem Este Revolco Bom Continuando Vamos então Carregar o café Em grão Temos Alguns paletes Lá já Mais Conhecidos E vamos dar Mais isto Foi apenas Um modo Para estar A exemplificar Como é que Funciona Como é que Tudo Trabalha E é assim Vou deixar O link Disponível Na descrição Do pack Completo São dois Modos Parados Mas vou deixar O link Para estar A disponibilizar O pack Completo Para vocês Poderem Estar Aí A baixar Ok Malta Vamos Estar Aqui A Custar Nem sei Qual é A tecla Para carregar Mas É o R Há aqui Boé Boé café Bem Um revoco De café Ainda Sobre Não Ainda Levo Outra Carga Pensei Que só Levava Uma fiada Par mal Deixe-me só tirar Aqui Uma foto Que é Para depois Fazer A Tama Aqui De 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 Continuando Vamos Aí Então Estou Aqui Com Um Cafézinho Em Grão Estou Boé Bacana Não é Top Vamos Então Para A Turrificação Acho Que é Assim Que A Turrificação É Turrificação Acho Vamos Ver Não tenho Bem A Certeza Mas Continuando Vamos Então Entrar Aqui Descarrega Normalmente Acho que Descarga Algumato Normalmente Deve Aparecer A Descarrega Ok Já Apareceu Está Feito Nós Vamos Chegar Aqui À Frente Normalmente Ele Vai Começar Aqui A Vai Começar Aqui A Vamos Passar Aqui Um De Para A Frente Estão Ali A Aparecer As Paletes Como Podem Ver Ok Já Está As Paletes Bacanas As Paletes Do Café Vamos Só Aqui Fazer Outra Outra Fotos Vem Aí A Ira Bom Continuando Vamos Estar Aqui A Carregar A Carregar O Café Por Reino Da Vida E Bom Vamos Sair Aqui Para Fora Vamos Estar Aí A Vamos Estar Aí A A Comprar Então A Venda Aqui E Temos Então Aqui A Venda Por Mesmo Ali Ok Ou seja É Só Chegar Aqui Venda Era Simples Quanto Isso Então Venda que teria de aparecer aqui para... aparece. Este modo está muito bem feito, não haja dúvida, que está muito bem feito. Bom, vamos estar aí então a descarregar, vamos ver o valor que nos vai dar. Vamos mostrar ali. Mas é assim, é um modo bem, bastante compensatório, bastante fácil de trabalhar e, como sempre, o link vai estar aí na descrição. E não se esqueçam que aqui no canal do G-Nite nós trazemos conteúdo novo todos os dias e todos os dias ensaiamos a trazer-vos coisas diferentes. Espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de deixar o likezinho, não se esqueçam de subscrever o canal, não se esqueçam de se inscrever no giveaway do Farm Simulator 19 e, da minha parte por hoje é tudo, um obrigadão e até uma próxima. Fui!